Oi pessoal, hoje eu não sei, eu só fui entrar aqui pra jogar um jogo do Roblox que se chama Broken Heaven daí tipo, uma pessoa me perguntou se eu queria ser a filha dela, daí eu disse sim, só que eu não sabia como ficar pequena daí ela me ensinou, daí eu fiquei pequenininha, agora ela está andando de skate comigo em cima do ombro dela e eu tô tapando toda a visão dela, não sei como tá conseguindo me enxergar, mas ok né tá, enfim, pode ser que aconteça que eu de vez em quando me perca dela, porque isso é bem normal e gente, é sério, tipo, eu não conheço essa pessoa, eu simplesmente só comecei a brincar, entendeu? é simplesmente isso, e agora eu tô num balanço, isso daqui me lembra muito o balanço de pneu que tinha lá na escola tinha não, ainda tem, mas é dos pequenos ai, me lembra nesse, 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 negócio aí que eu esqueci o nome ela entrou num carro desconhecido, minha querida esse carro é desconhecido, tu nem sabe quem é o dono desse carro quem é o dono desse carro, tem a placa atrás, eu sempre sei é, tem a placa atrás, calma aí é o Ló, Cí, Ló, 1, 2, 3, não sei deixa eu ver aqui, ó, aqui tem como ver, ah não, não tem como não tá bom, eu só sei que eu vou pular e vou te dizer uma coisa é, eu sou um abacaxi, muito prazer, meu nome é Chantilly musiquinha nova, esta é a casa, não, esta é a minha casa é sério, eu criei uma casa quando eu tava grande é minha casa, querida é maravilhoso que eu sou uma criança e tenho uma casa já, né deixa eu escrever aqui essa é a minha casa ai gente, é maravilhoso que tipo, eu sou uma criança e tenho uma casa sério, essa é a minha casa, horas, eu sou Celeste, já claro, tem uma casa ai gente, mas gente, eu sei que ela é brasileira porque ela falou comigo pelo chat tipo, tava ali conversando comigo em português, então eu sei que ela é brasileira eu sou, por que que tu não pega um automóvel e me leva pro lugar onde tu tá indo que eu nem sei onde é que é, por que que tu me largou aqui no meio da rua? eu quero ir no ombro, tô cansada de andar, já cansei, eu nem andei um passo mas ok, só tô pulando eu tenho coelho na cabeça, legal, né que que é isso? eu posso botar hum, queria botar ela nos meus ombros eu sabia que tinha como botar ela nos meus ombros e nunca soube disso eu tô, eu nem sei o que que eu tô falando ó, tá andando de skate ui gente, é sério, eu não sei o que que eu tenho mas eu sou péssima pra dirigir automóvel nesse jogo, eu não sei eu bati cinco vezes no meu carro os únicos automóveis que eu consigo são tipo bicicleta, skate que são mais simplinhos de dirigir não carro meu Deus, é impossível de andar de carro ó, o que que as pessoas aí tão fazendo aqui? elas tão andando com o que? elas tão, não tão dando passo com o que que elas tão andando ali? olha, a escola, me deixa pra... meu Deus, eu achei a velha cadê a escola? me deixa pra escola, cadê a escola? eu quero ir na escola, mamãe deixa eu ir na escola, mamãe meu Deus eu vou nem tá me entendendo, né? gente, eu não sei o que que aconteceu eu simplesmente saí do jogo agora não vai mais ter como eu jogar com ela eu vou ser uma... eu vou virar adulta de novo olha, a gente tá com máscara o pessoal tá botando máscara ai, que massa, por aí vou botar máscara junto ah, não, eu já tô com máscara ah, que lindo a minha máscara, gente é por causa da pandemia ó calma, gente um segundo primeiro, eu vou virar menor quer saber? menos, menos, menos não, é menos menos, menos, menos menos um pouquinho mais deu agora sim não, tô muito grande tem que ser menos eu sou tão baixinha assim qual que é o máximo de baixez que dá pra ficar esse é o máximo de baixez eu vou ser o máximo baixa tá, gente agora o meu desafio o meu desafio da vida é encontrar a escola um dia eu encontrarei a grande, grande, grande maravilhosa escola um dia quem sabe isso daqui é uma escola? não isso daqui é um negócio de bombeiro onde é que tem uma escola? vontade de bici quer saber, gente? vamos botar aqui bici eu ando de skate meu Deus, a bici meu Deus a bici perto de mim é um monstro gente, vou andar de skate o skate é melhor meu Deus minha gente do céu ó gente eu acho que eu vou deixar a câmera assim fica melhor pra vocês ó vamos procurar eu vou procurar com essa câmera aqui se eu estiver atrapalhando vocês me desculpem tá bom? é só pra eu poder procurar tô tocando uma música ali não sei porquê é engraçado que tipo eu tô andando no meio da rua né e tipo ninguém tá vindo aqui eu tô pensando um motel eu vou vir aqui nesse motel só pra passar uns diazinhos aqui né vamos ver aqui eu acho que eu vou vir aqui nesse aqui ó vamos só vir aqui só pra passar uns diazinhos aqui enquanto enquanto eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar uma casa eu vou ficar aqui gente, eu não sei como eu eu desci a porta como? eu sou tão fracote assim ó gostei desse banheiro banheirão bem pequeno né tá bem bonitinho organizadinho eu acho que eu vou andar de patinete agora patinete vamos andar eu vou cantar a musiquinha do tralala olha eu posso ter um filho e uma filha deve ter filha eu vou ter uma filha não eu vou aumentar de tamanho vamos ser o máximo grande o máximo grande é esse daqui e o mínimo é o que eu tava mas eu vou ser máxima tá aqui tem os rostos tal 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 vamos escolher aqui ah não tem como escolher que pena então eu vou pegar essa parecidinha comigo ô filha bota aqui onde é que tu faz que vai? ah não tem como clicar nela e tipo botar ela sei lá tá bom na libice tu vai ter que caminhar pego coitada ai coitadinha vem não tem como pegar ela no colo meu deus tá eu vou deixar assim coitada não quer saber coitadinha coitadinha a gente vai andando mesmo ai o cavalo vou andar de cavalo deu foi resolvido é o choco o nome dele é choco vamos lá cavalinho vou mandar o senhor meu cavalo tá gente onde é que pode ser minha casa? ó eu vou procurar aqui uma casa eu não tenho casa quero olhar uma casa vamos ver eu quero ter uma casa com vizinhos já tem dono aqui deu criei minha casa peguei minha casa essa é minha casa essa é minha casa gente eu acho que eu peguei a certa meu deus eu fui pegar qualquer casa e peguei a certa gente nossa meu deus eu fui pegar qualquer casa e peguei a certa né parabéns para mim eu vou estacionar meu cavalo vamos estacionar meu cavalo tu vai ficar aqui senhor dorme aí boa noite brinca ali no parquinho se quiser escorrega e gara é grátis só 50 pila é super grátis né ó aqui é tua casa mora aqui vai morar aqui calma você passa aqui gente eu não sei passar por uma cintura entendido eu não estava conseguindo passar por uma simples porta adorei me apaixonei por esse brinquedo é bem amarelão bem verde bem cor de jambo super cor de jambo né meu deus eu dei um berro muito muito alto tá gente vou fazer um tour aqui pela casa bem rápido ali eu parquei vocês já viram aqui tu entra a porta como todo mundo sabe temos uma escada daí vai pra cá o que que tem? uma planta ó invasora sou invasora sai daqui tô brincando pigback o que que é pigback? não sei tá bom pode ficar aqui só que vai ter que pagar um salário se tu não morar aqui tá 150 reais a cada mês 150 não a cada mês 350 reais aqui tá a TV vamos ligar ó que é isso? vamos tentar achar aqui um canal decente né primeiro vamos botar aqui sei lá as notícias aqui deu tá aqui está a sala grande sala aqui está a mesa tô pisando em cima dela tá super certo aqui está a cozinha tem que porta essa pra onde levar? não é uma porta debaixo da escada gente aqui temos a garagem agora vamos para o segundo andar vou se ligar a TV deu nossa eu liguei a TV pra que né? pra deixar ali ligada né? tá aqui temos este quarto vai ser o meu quarto esse olha essa luz entrando que coisa linda gente do céu aqui está o banheiro que porta é essa? pra onde leva essa porta? meu Deus tá aqui pra onde leva essa porta gente? pro quarto parabéns tá bom onde é que era mesmo? gente não acho mais o negócio que eu queria tá mas vamos ver aqui temos um computador aqui é um quarto o quarto da minha filha é esse esse é o quarto da minha filha e esse é um banheiro daí vai ser assim aqui vai ser o quarto pra visitas quarto da minha filha meu quarto